Servidores da Justiça entram hoje no segundo dia de greve e eles querem a aprovação do plano de carreira. Os grevistas se concentraram em frente ao prédio da Justiça Federal no centro da capital. Com churrasquinho e muito discurso, eles chamaram a atenção de quem passava pelo local. Estão de braços cruzados servidores do TRE, TRT e das sessões judiciais federais. É muito importante que nós continuemos mobilizados. A principal reivindicação da categoria é a aprovação do projeto de plano de cargos e salários dos servidores da Justiça, que tramita no Congresso Nacional, mas teve votação adiada para o próximo dia 30 deste mês. São nove anos sem aprovação do projeto de cargos e salários, então a corrosão inflacionária fez com que o colega perdesse o poder quesitivo. A justiça, que já é considerada lenta, pode ficar ainda mais devagar. Só no primeiro dia oficial da greve, dezenas de audiências trabalhistas foram canceladas em Goiás. Amanhã à tarde, os grevistas promovem mais uma manifestação, que deve sair do prédio da Justiça Federal, passando pelas principais ruas do centro, até chegar à sede do TRE, na Praça Cívica. Obrigado. 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 Obrigado.